A CIDADE NO BRASIL 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 Ela falou que emagreceu Como ela já falei aqui Por tristeza São tantos problemas pessoais Que tem atormentado A família dela A saúde da Luísa Física e lógico Também mental Porque é uma consequência O casamento dela Gente De 10 anos Com o Gilberto Zobarovski Não ia bem nas pernas Aí desandou De vez Depois aí Que tem uma suposta traição dele Com a Nágila Trindade Imagina Você descobrir Já é difícil E depois Gente Olha esse absurdo Juliano Ela teria sido Submetida a uma cirurgia Sem querer Sem que ela soubesse Ela foi lá Para a clínica Segundo ela Para a clínica de estética Para fazer uma Aquela Lembra que a gente Até já falou aqui Daquela cirurgia Para redução Do sudorese Embaixo do sovaco Das axilas Que põe botox Aquelas coisas Era um procedimento Simples Mas O médico falou para ela Assim Ah então A gente vai ter que fazer Uma anestesia Aí para você Você vai ter que ficar Dormindo um pouco E a anestesiada Ele fez Uma lipoaspiração Na axila dela A pedido do marido O marido Falou que ela estava Com a axila gorda E mandou fazer Uma lipoaspiração Sem ela saber Olha o nível Olha o nível Da coisa gente A gente dá risada Porque se você pensar Chega a ser engraçado Mas é trágico gente Mas sem ela querer O marido mandou O cirurgia Isso gente Então isso cabe processo Porque ninguém pode Passar por um procedimento Desse sem querer Ah Juliano Eu queria te levar Para você fazer Uma depilação a laser Mas você vai dormir Quando você acorda Tirar um pedaço Da sua barriga Porque não tem barriga Não tem história Carol Não É isso gente Não Muito estranho isso Mas ela disse Que vai entrar E um processo aí Lógico perdeu Então gente Se alguém emagreceu Se alguém gorda Uma pessoa sabe Não precisa ficar falando Para ela É outra coisa A gente que é gordinho Que ela diz Quando você Vem encontrar na rua Nossa Juliano Você está gorda Eu sei Eu tenho espelho em casa E quando a pessoa Fala assim Nossa você é muito mais gorda Porque está doidão Isso é mesmo Isso é bom Isso eu gosto É a TV aumenta Mas quando você fala assim Nossa Onde é que você esconde Essa barriga Agora que você está Na TV Guarda essa verdade Para você A gente sabe Não abre a boca A gente sabe Ai aquele blazer Nossa aquele blazer Ele esconde Que você é gordo Vai para o inferno Não precisa falar Isso para a gente Será que eu acho engraçado Você olha para mim E fala assim Você é diferente Na televisão Daí eu falo assim Diferente como Né Tipo Mais gordinha Eu achava que você era E é normal A televisão ela estica Por exemplo Eu peço 50 quilos Parece que eu peso quanto 100 Mas eu peço só 50 quilos Mas é importante Dar esse recado Para as pessoas Não precisa A gente sabe Você quiser falar com a gente Ai acho que você É mais gordinha Não fala Não precisa Não fala Porque vai que você Pega a gente Em dia daqueles Vai que a gente Está de CPM Vai te mandar para perto Não é verdade O gordinho gosta Carol não gosta Não gosta Ai a gente encara bem Eu não ligo Mas assim Não é para comentar Se a pessoa emagreceu muito Também Porque daí Sabe qual é a tendência A pessoa fala assim Nossa está bonita Emagreceu E as vezes no caso dela Está doente Por isso que ela emagreceu Cuida da sua vida Não dá Não dá que nem direte a Isa Pelo amor de Deus Cuida da sua vida Porque nós vamos cuidar Agora da sua Mas é uma coisa legal Que eu vou te falar Eu desabafei E daqui a pouco A gente vai falar Dos filhos do Cid Está escrito aqui Eu acabei de falar Que não é para falar demais Você falou demais agora Caiu essa matéria Os filhos do Cid Caiu onde? Tchau Juliana Já eu volto aí Que agora eu vou falar De uma oferta especial Ó e se você quiser ver Carol Romanini E Raquel Espinosa De barba Você vai lá agora Nos meus stories Juliano Deixa eu falar uma coisa Para vocês O Juliano Ele é igual criança Quando ele acha Os filtros Ele começa Que ele não para mais Vai lá no meu Instagram Juliano Marcos O ponto é o dela Carol.Romanini Isso E aí Ficou bem Não ficou? Ah bonita né A Raquel também Ficou bem bonita Nossa ele pegou Um ângulo bom também Eu achei Acabei de fazer aqui Ficaram bem aqui A gente ficou muito bonita Ficaram bem aqui Você pode me seguir lá Que você vai poder ver As duas aqui de barba Olha lá Olha lá Perfeito Ficou lindas Nossa Perfeito Fã do cobra Para assustar uma casa Com três cobras Não é agora Se tinha alguma chance Sabe aquele moço Que fica mandando no WhatsApp Aqui casa comigo Não vai querer hoje De repente alguém do circo Você pode ser uma mulher barbada É hora de lacrar gente Vamos lá Sabe quem lacrou Ah eu sei O canal Será que elas que não Se for para não ser notado Você nem sai de casa Ah não Às vezes eu gosto Mais discretinha Tem dia que eu gosto Mais ousada Mais assim Pô hoje Deixa eu resolver Abusados Olha os brilhos Tudo né Mas se tem alguém Que a gente conhece Que não é nem um pouco discreta É Nicole Ball Sim Aquela que subiu na árvore Aquela que plantou planta de plástico Aquela que é daqui de Londrina Ela nem na hora da vacinação Quis ir assim Discreta Foi vacinar com os pretinhos básicos Gente Atenção Olha o look de Nicole Ball Tira esse aí Para a gente ver Um sapato de salto Um tubinho preto Lindíssimo Enrolou as madeixas Fez uma maquiagem Olha só Para ir então Até o costinho de saúde Num clássico tubinho preto Eu não acredito E aí Ela postou Foi vacinar É Olha lá como ela está Chiquerésima Brasil Tem gente que vai do trabalho Tem gente que sai de casa Para vacinar Tem gente que põe a roupa Que quiser Outro dia viu Um cara que se vestiu De jacaré E foi vacinar Em Apocará Te mostrou um cidadão Que se vestiu de Homem-Aranha Então E agora temos Nicole Ball Toda aí no clássico Preto de salto alto E falou que foi de propósito mesmo E se arrumou Para este evento importante E você foi Faz da que jeito Carol Eu vou ver Nicole primeiro Porque eu não quero Tirar o brilho da Nicole Vai vai Põe a Nicole aí Será que ela colocou Uma lentidão ali Enfim E eu achei engraçado Sabe o que eu achei engraçado Que ela foi com esse vestido Que eu acho lindo De um ombro só Só que ela quis Vacinar no braço Que tem manga Exatamente Ela poderia ter vacinado No outro que não tem manga O que ela foi Acho que era para aparecer Acho que é o melhor ângulo Aí pôs essa plaquinha Achei muito legal Mostrando aí A carteirinha de vacinação Toda orgulhosa Isso aí Temos que nos orgulhar Da nossa vacinação Agora você me fez uma pergunta Como eu fui vacinada Como você foi vacinada Carol Ah eu tinha Estava trabalhando Fiquei aqui até 4 horas E depois eram 6 horas da tarde Fui até o posto de saúde Lá do Alvorada Aliás um beijo Para Clarice Que me vacinou Look, 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 look Look do trabalho Mostra aí O meu look que eu estava Compare aí meu look Com o de Nicole Balls Estava um pouquinho Mais discreta né É olha lá Uma blusinha verde Com o bracinho Com o bracinho bem Né ali Avantajado Temos também essa máscara Que eu acho que valoriza bastante Ela fica bem bonita Com qual look você iria Tomar vacina vai Vamos lá Com o da Carol Ou da Nicole Balls Nicole Balls Põe aqui as figurinhas Aqui é mais fácil Para a gente ver Bota aqui por favor Se você iria com o look De Carol Romanini Você manda o amarelinho Vai Isso Não significa nada de bravo Não, não, não Só porque Iria com o look da Carol Você manda assim Iria com o look da Nicole Você manda assim Não, eu iria com o pretinho básico Juliano Manda assim Iria com o look da Carol Não tem nada básico Manda assim RT, bota os dois looks aí por favor Vamos lá Look de Carol Ou look de Nicole Se você fosse mulher, Juliano E você fosse escolher Eu iria com o seu look Com o meu look Eu não acho que dá para causar Na hora da vacinação não Mas cada um é cada um É Divide a tela aí Amarelinho para o look da Carol E vermelhinho para o Nicole Balls Vamos ver o que é a maioria Muita gente iria com o seu Mas tem uma mulherada ali Que vai com o da Carol É, eu acho Você sabe que É que eu não pensei nisso Mas eu tenho a segunda dose ainda, né Você pode de repente De repente Mas olha, uma parte iria com o seu É, uma grande parte parece Você imagina o furdum Eu vou contar para vocês uma coisa Eu não ia conseguir colocar esse salto ainda Porque o meu pé ainda não está 100% Então eu não ia colocar um salto Mas de repente um tubinho preto Hum, vou pensar nisso ainda Próxima Será que é uma parte iria discreto Mas tem gente que botaria o tubinho É, vamos ver Mas você pode mandar para a gente também Sua foto com o seu look Se você foi bem ousado Para vacinar Manda aqui que a gente mostra 99210893 Tá bom? Se você foi ousado Você foi básico igual eu Vamos deixar para a segunda dose Tá? Gente Você é fã da Sheila Mello? Sheila Mello Linda Sheila Mello Você estava falando que ela tem 42 anos 42 anos Tem um pouquinho menos que eu Um ano menos que eu E ela postou um vídeo Sheila Mello Está maravilhosa Fazendo o que ela mais sabe fazer Que é rebolar o tchan Dançar Porque ela foi bailar É, ela é a música A nova loira do tchan É linda Deixa ela entrar É linda Deixa ela entrar É linda A nova loira do tchan É linda Deixa ela entrar 1,60 de cintura 1,60 de cintura 1,60 de cintura 250 de largura É gente Cada um tem a gostosura que tem A Sheila Mello Postou um vídeo Dançando e mostrando Que aos 42 anos A lei da boa forma Está com o pique Dos seus 20 anos Olha lá que legal Só que tem um problema gente Bom As pessoas maldosas Foram lá e comentaram Comentaram o que? Nesse vídeo Muita gente famoso Falou assim O que você me estende mais? Rodou um pedaço do vídeo Roda de novo? Roda de novo o vídeo Então vai Ah, esse aí Vai, ó Olha a performance Ainda, né? Eu achei linda Mas o que o povo reclamou? Falou o seguinte Muita gente famosa Apoiaram Olha que linda Muita gente falando bem Mas teve uma fã Que foi lá e falou assim Deixa essa dança Para as novinhas Porque ela estaria velha Para dançar Eu não acredito Falaram isso Falaram com essas palavras Deixa a dança para as novinhas Olha lá E a Sheila Mello Disse assim, ó Marcou a fulana Falou o que? Vai para o interno? Por que? Igual você falou Isso é minha paixão Não, ela foi mais delicada Isso é minha paixão Você largaria a sua paixão, né? Por um achômetro dos outros Quero mais É que as novinhas e as velhinhas dancem O mundo seria melhor Inclusive você poderia dançar Também acho Acho que essa mal humorada Deveria também dançar E ser feliz Porque não importa a idade que você tem No cartório, no registro Para a sociedade Importante Ó, a idade está aqui na sua mente Não é essa, Marc? Ah, não dá, gente Pelo amor de Deus Agora o povo não pode dançar Mas a Ivete Será que eles iam ter 100 anos E está dançando? O problema é dela, gente Que bom Vai ter menos artrite, artrose Menos dor A gente vai falar sobre essa questão De envelhecer Quem se aceita Quem aceita a idade Quem não aceita Quem assume a idade que tem Depois do intervalo Sobre esse assunto Vamos bater um papo bem legal Com a Angela Pelizera Ela vai vir e vai falar Ela é especialista em ciência da felicidade E a gente vai falar disso Então a gente vai para um rápido intervalo Não, não vai não A gente vai fazer a vitrola A feijoada Você não quer depois do intervalo? A entrevista é depois do intervalo Filhos do Cid A gente vai falar outro dia Joga pra lá Isso aqui, gente Vamos lá Vamos fazer a brincadeira Roda a vinheta Essa boca grande que você viu Ainda tem até inspirada Na boca do Juliano Que fala demais Tava aqui escrito pra mim Eu vou comprar, sabe? Falei o que escreve pra mim Aquela dentadurinha aqui Vamos para a feijoada Vamos Quem é a celebridade Que foi picotada por Carolzinha Na primeira imagem? Vamos lá Bom, olha aí É uma comissão de frente São cabelos um tanto quanto longos Aloirados Já dá pra dizer que é Que é uma mulher Uma mulher, né? E ela usa um microfone de lapela Então ali é esse microfone que tem ali Ela pode ser uma apresentadora Ela pode ser uma apresentadora É uma dica Apresentadores usam, irmão Mostra aqui Mas o que é isso, gente? O presumpir tá aqui falando Mostra aqui Mostra aqui, Ari, por favor Eu tenho aqui, ó Meu microfone igualzinho O dela Igual o dela aqui, ó São dois microfones juntos Eu tenho um só, né? É o meu um só Ó, dois microfones aqui É o que ela tá usando ali Então seria uma apresentadora Seria uma apresentadora Quem é esta loira que está ali? Que está mostrando uma parte Vamos lá Quem é este famoso? Quem é esta famosa? 991-210-893 Divide a tela aí Vamos lá Paola Oliveira Não Graças na satela Nossa, parece a Graça Não Não é a Graça Manda seu palpite 991-210-893 Sabina Sato Não Adelina Galisteu Não Não? Ana Hickman Não Tiziane Pinheiro Tiziane Pinheiro Tiziane Angélica Não Tiziane Pinheiro A filha de Elô Pinheiro Eliana Não Anitta Não Tiziane Pinheiro Patrícia Poeta Não Tiziane Pinheiro Não Carlinho Dickman Não Patrícia Bravanel Não Tiziane Pinheiro Tiziane Pinheiro Tiziane Pinheiro Tiziane Pinheiro Pinheiro Tiziane Vamos revelar Vamos revelar quem é o nosso primeiro famoso da feijoada desta quarta-feira É a nossa Tiziane Pinheiro Esposa de Tiziane Trale Grande jornalista Filha da garota de Ipanema Maravilhosa Elô Pinheiro Elô Pinheiro Que ainda entra em seu vestido de casamento Isso é um negócio pra poucos, hein? Isso é um negócio pra poucos É, depende Tem gente que falou da Fernanda Lima agora também Fernanda Lima, Fátima Bernardes Não A Fernanda tem cabelo descumprido A Fátima nem tanto, né? É, é que tá um pouco maior da Fátima Bernardes, né? Tá Um pouquinho mais Não, não nessa altura aí, nesse comprimento Próximo Vamos lá Eu tô famosa Ha, 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 ha Quero ver se você vai acertar esse narizinho De quem é esse narizinho aí que parece Parece um nariz do Michael Jackson meio afinado assim, né? Parece, afinadinho assim, né? Você que fez, essa pessoa fez plástico no nariz? Ou já nasceu assim? Sim De quem é esse nariz? Não vou falar nada 99121-0893 Será de um homem? Será de uma mulher? Não vou falar nada Pabllo Vittar Não Vai, vem aí direito Que tem um monte aparecendo aí Carol, o narizinho? Não Não, Carol Leonardo DiCaprio Não Pabllo Vittar Rodrigo Faro Por causa do nariz Não Cláudia Raia Não, não é Cláudia Raia Pabllo Vittar Pabllo Vittar Pabllo Vittar Rodrigo Faro Não Carol, o narizinho Xuxa Não Pabllo Vittar Será? Tiziane Será que é Pabllo Vittar? Gente, não é Tiziane Pinheiro Não é Apertar o narizinho Atenção Que usem os tambores Porque o pessoal que nos acompanha É pra lá de excelente De quem é esse narizinho? De quem é esse narizinho? Põe na tela Sim É, tá aí o seu nome Pabllo Vittar Pabllo Vittar Na verdade, eu não sei muito se o nariz da Pabllo é assim Mas eles tem o dom da maquiagem E daí você faz aqueles contornos O nariz fica bem fininho assim Dá uma afinadinha na ponta É, ele é ótimo na maquiagem Maravilhosa É sim, Pabllo Vittar Vamos para o próximo famoso É o último de hoje? O último de hoje São três da nossa feijoada, atenção Tem três da nossa feijoada famosa Na tela, tô acertando rápido, hein? Quero saber quem é, que é, que é, que é este famoso Ó, tem orelha E ele tem o cabelo, não é careca Eu acho que vocês não vão acertar Parece que é um homem, né, gente? Eu acho que você quer Será? Não fala Não, eu não sei o que é Liga aqui pra mim Eu não sou tão bom assim Será que você sabe quem é, Juliana? Posso falar? Não Ah, cuida da sua vida Que? Não Dinheiro Preto Não é Eu achava que era o Dinheiro Não Não é o Dinheiro Preto Caio Castro Não Caio Castro Não Dudu Azevedo Não Caio Castro Não Não Marco Bion Não Ayrton Senna Parece Ayrton Senna, mas não é Luciano Zafir Não Caio Blanco Errou Não Rodrigo Faro Errou Tem muita gente pensando no Caio Castro Não Lázaro Murilo Benício Raul Gil Não Não, não é o Gil Parece Raul Gil Leonardo Vieira Guilherme Vinter Neymar Não parece, gente Não Superman Errou Suave Superman O Fred O Fred A Kami Miranda Não, não é Lula Ronifon Eu conheço Ronifon Ronifon Eu não sei quem é Ronifon É porque você não fala alemão Veio aí, alemão é Gabriel Medina Não Ratinho Jr Não Errou Ratinho Jr é ótimo Dudu Azevedo Não, parece o Dudu Azevedo Mas não é, gente Nossa, vocês não vão acertar Gente, não tem mais gente aqui Tô chocada Bruno Marrone Bruno Marrone O Bruno Marrone O Pateta O Juliano Nossa, tá bem fácil Tá bem fácil Cadê quem falou isso? De quem é essa orelha, gente? De quem é essa orelha? Vai faltar Fábio de Melo Não Heriberto Leão Não Luan Santana Não Bolsonaro Não Mionzinho Não Kaká Não Eu Não Eu o quê? Não Eu Não Silvio Santos Não Não Xuxa Gente, não vai de tudo Meu pai Não Fluto Faustão Não Cid Moreira Não Errou Bruno Galhato Errou Kid Bengala Tiago Rodrigues Pedro Escude Padre Reginaldo Manzotti Marcelo Delinati Padre Reginaldo Manzotti Não Parece mesmo Meu vizinho Quem é seu vizinho? Lulu Santos Não Ratinho Não Arrindo Grute Reinaldo Giannechini Não Fernando Não O Pato O Jogador Não parece mesmo Não, não é Tem até alguém O Bacalhau Marcelo Rossi Rodrigo Santoro Não Que Bacalhau, gente Deve ser no trabalho Camargo, não sei Pedro Scubb Até jurei Júlio Range Rainha Elisabeth Rainha Elisabeth Tio Villa Não 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 é nenhum Vocês não acertaram Diga que ninguém acertou Não Ari, você sabe quem é? Não Você sabe, Erlei, quem é? Não Ninguém sabe Ninguém É o Muganza É o Muganza? É o Muganza? É o Muganza? Vamos revelar? Luciano da dupla com o Zezé Não, vamos revelar O Rodolfo da dupla com o Zezé Não, vamos revelar O Rodolfo da dupla com o Zezé é o Rodolfo Só piora, gente O Barbosa? Nem Mato Grosso? Não, vamos revelar Vai Chupa a capa Não Vai Coloca na tela É o Sorocaba Falaram o Fernando Quando falaram o Sorocaba A Dilma Errou Não é a Dilma Gente, obrigado Foi ótimo Tem usado que eu até chorei Emília Gente, obrigado pela participação Quer que a gente mande beijo pra você? Tem um ano chegado e tem um ano chegado 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 Gente, foi ótimo Vocês não aceitaram Pela primeira vez que passei a perna Em todo mundo Beijo, Juliano Tem um ano quase o quadro Primeira vez que peguei de você Vai na mão Eu leio que tá escrito aqui, gente Beijo pro Junior Miranda Ana de Congoinhas Beijo A Vânia do Acapulco Beijo Miguel Eitor do Foram Monique de Santo Antônio Neriá Santo Antônio da Platina Beijo Manu de Sapaldia Ela vai ter uma Mandando abraçante Vai pro direita Um beijo pro Mimar Vanessa de Tarumã, São Paulo Já tem entrevista aqui Já fica aqui Júnior, o Adilson O Miguel O Ícaro de Rolândia Um beijo A nossa Hora da Venenosa Está de volta Três horas e cinco minutos Aqui nessa quarta-feira Na tarde de hoje E a gente vai bater um papo Com a Ângela Pelizera Ela é especialista em ciência da felicidade Já veio aqui com a gente A gente já bateu um papo E hoje a gente vai falar de idade No bloco anterior A gente mostrou, né A Sheila Mello Que aos 42 anos de idade Está maravilhosa Mostrando que manda muito bem ainda Na dança E aí toda Toda desenvolta Bonita Cheia de vida E em forma E muita gente foi lá Deu parabéns Apoiou a Sheila Mas outras foram e falaram Ah, deixa essa dança para as novinhas Você não tem mais idade para isso Ângela, boa tarde Oi, tudo bem Carol Boa tarde Existe idade para a gente ser feliz? Existe idade para a gente dançar? Existe idade para a gente fazer coisas que a gente gosta? Você sabe que até me espantou esses comentários Porque hoje nós estamos vivendo num mundo tão plural, né Que cada um faz o que acha que deve fazer da vida E alguém comentar que ela não tem idade para isso Não, não existe idade para ser feliz Nós somos a cada período da vida Somos felizes de uma maneira Mas nós somos felizes a vida toda Aliás, começar com uma frase do Aristóteles Grande filósofo grego Que a felicidade leva a vida toda Então, como que nós podemos dizer Que ela não pode fazer o que ela quer Como ela quer E muita gente, muitos famosos Negam até a idade Ou escondem a idade A gente tem a Glória e Maria Que é um grande exemplo disso Vive bem, está feliz Mas nega, assim Não quero falar sobre a minha idade Envelhecer bem Faz parte do nosso processo É importante E tem a ver isso de Ai, eu não assumo a minha idade E por isso eu não sou feliz Tem alguma coisa a ver com idade? Como é que é? É, na verdade, acho que é um construto Bem grande nisso tudo, né Porque só esconder a idade De repente seja uma decisão daquela pessoa Mas existem pessoas Que não estão bem com elas mesmas Em nenhuma idade Então não tem exatamente a ver com a idade Dentro da ciência da felicidade Nós falamos sobre engajamento O que é engajamento? Não é um engajamento social Mas é um engajamento comigo mesmo Eu aceito e me amo como eu sou Então eu me aceito com o cabelo liso Ou enrolado Com o corpo menor ou maior Mais alta ou mais baixa E com a idade que eu tenho Então, muitas vezes Não é exatamente o fator idade Mas é como a pessoa se aceita Como ela está engajada com ela mesma Naquele período da vida Qualquer coisa que seja dissociado Da minha aceitação Pode diminuir o meu nível de felicidade Então, aí volto na sua pergunta inicial Pode ser que essa pessoa não seja feliz? Sim Porque ela não está engajada com ela mesma Mas pode ser só uma opção Não quero que você saiba quantos anos eu tenho Isso não quer dizer que eu não seja feliz Não quer dizer que eu não seja feliz A Zilu é uma das que a gente tem Como referência Que está sempre tentando esconder a idade Ela fez um vídeo esses dias Até engraçadinho Quem nunca fez essa brincadeira Com as velas no bolo, né? Quer ver? Esse videozinho Vamos rodar aí o do vídeo da Zilu Ela brincando com o bolo Olha lá Não! Não! Não, eu não tenho 63 Eu tenho 36 Mas assim Apesar dela sempre estar falando que Ah, eu não falo muito a idade É uma brincadeira que ela estava fazendo ali E que é saudável Sim, ela pode Nós podemos curtir Nós podemos levar, inclusive Isso para o lado do bom humor Viver isso Mas levar para o lado do bom humor O que nós precisamos entender E uma coisa muito interessante Nessas várias personalidades Dizem que se aceitam Várias, inclusive Dizem que eu nunca fiz uma cirurgia plástica Ou eu não pinto cabelo Isso é uma escolha pessoal Desde que você esteja engajado Com você mesmo Desde que você aceite quem você é Que dicas que a gente poderia dar para as pessoas Se aceitar Se entender Se respeitar E ser feliz Nós trabalhamos com uma teoria Que se chama atenção plena Eu tenho que ter atenção plena No meu presente Muitas pessoas Com idades Mais novas Querem ser Aparentar ser mais velhas Meninas, adolescentes Usam roupas Maquiagens Para aparentar ser mais velha Muitas pessoas mais velhas Querem aparentar ser mais novas Não é que não tenha que se cuidar Eu prefiro pintar o cabelo Ótimo Eu prefiro cuidar disso Não tem problema A situação é O que vem aqui em foco É ter atenção no presente Neste momento Eu não sou a Ângela de 20 anos atrás Mas eu me gosto do jeito que eu estou agora Porque eu não tenho mais coisas da Ângela Do tempo atrás Mas eu tenho coisas da Ângela de agora De agora Que são muito melhores Do que 20 anos atrás Então a atenção plena Todas as vezes que nós Nos apegamos ao passado Nós podemos ficar Nihilistas Né? Saudosos Ai, nunca mais vou ter aquela pele Não mesmo Não vai ter Isso é uma realidade, né? Também ficar focando Num futuro Ou numa pessoa que eu não sou Isso vai me trazer ansiedade Então a atenção plena O foco O engajamento No que eu sou No que eu estou hoje É que pode me trazer Um bem estar maior Pra que eu não fique Nem apegada ao que passou E já passou E nem aquilo algo que eu não tenho E nem aquilo algo que eu não tenho Talvez eu nunca vá ter Talvez não E eu não posso dizer Ah, eu vou ser feliz Só se eu tiver A barriguinha da Iliana Que está passando ali agora Não, eu não vou ter Não vou ser Não vou ser Cada um é cada um, né? Exatamente Não vai ter diferença Aliás Nós somos diferentes Assim, só pra gente fechar onde eu quero chegar, né? Aham Existe uma pesquisa grande nos Estados Unidos Que diz que só 10% da nossa felicidade está em fatores externos E a gente acha que tanto, né? Na verdade, está dentro da gente Exatamente O que acontece? É O que acontece? Eu posso ter o corpo escultural de todas as mulheres que estão passando ali Aham Mas se eu não tiver de dentro pra fora Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Então, é possível ser feliz em todas as idades Sim Desde que eu olhe pra mim Mas eu tenho esse olhar De que não é o externo que vai determinar quem eu sou Mas é um todo A gente tem bastante famosas que incentivam essa questão Fisicamente Fafá de Belém Que a gente está vendo, né? Que ela continua com o cabelo grisalho Tem frases, né? Vamos colocar as frases? Primeiro a Xuxa A Xuxa tem uma frase bem bacana Olha lá Primeiro se aceitar Entender que isso vem pra todos Não é pessoal Não é só você que não tem mais colágeno Não é só você que não está mais reconhecendo o espelho E que as dores na coluna Nos joelhos O creque-creque, né? Vão ser os seus companheiros Pra sempre, né? Ou seja, é um processo natural Natural que todo mundo vai passar E nós temos que vivenciar cada um dos processos da nossa vida A Cláudia Raia também tem uma frase bem legal Que a gente separou Olha Brinco que estou começando o segundo ato da minha vida agora E que podem se preparar Que será algo grandioso Bonito, né? Muito, muito bom A próxima Nossa próxima é a Fátima, né? Bernardes Prefiro como estou hoje A ideia é mostrar que a gente modifica Que aparece uma rua aqui, outra ali E ok Que a gente está de um outro jeito Legal, né? E agora a Fafá Que a gente falou Que está se aceitando Se aceitando o cabelo branco Grisalho, né? Nós somos resultados de uma vida vivida E é isso que importa Eu costumo dizer, Angela Que assim, ó Eu não gostaria muito de ficar velha Sempre fui assim Lutei contra ficar velha Mas para eu não ficar velha Eu tenho que morrer cedo Eu não quero morrer Exatamente Então, naturalmente Eu terei que ser uma velhinha feliz Na verdade Todos nós ficaremos velhos O que nós podemos fazer É reduzir um pouco Aqui e ali A aparência envelhecida Mas o que não é possível Não pode me tornar uma pessoa mais triste Porque se for velho e feliz Ótimo Eu já pensou Um velho rebugento Ah, não Porque aí Rebugento em nenhuma idade é legal Por quê? Porque existem pessoas Que não se engajam uma vida toda Aí fica aquela pessoa mal-humorada No final da vida E aí vem outra coisa O mal-humor aumenta rugas Aumenta gordura abdominal Adoece Adoece E aliás, né? A felicidade Ela não só é rejuvenescedora Quanto ela Nos dá longevidade Então, se eu fico aí Meio embravecida Porque eu não tenho a idade Que eu gostaria Vai morrer mais cedo Desculpa aí Mas vai morrer mais cedo A realidade é dura Mas precisa ser dita Então vamos ser felizes Onde nós estamos No momento que nós estamos E aproveitar Porque quando você olha Aquele tempo que você Não estava tão engajada Acaba E você não aproveitou Aquele momento E eu acho que Cada minuto tem que ser vivido Intensamente Cada dia Porque amanhã A gente já tem Não tem um dia a mais de vida A gente tem um dia a menos Um dia a menos, né? A Ângela já esteve aqui com a gente Falando sobre esse assunto também Ela é professora Da PUC aqui do Campus Londrina, né? E você dá aula em qual disciplina? Eu dou aula de felicidade Olha que legal Eu adoro fazer essa pergunta, gente Porque eu fico pensando Que eu gostaria de ter tido Na minha faculdade A aula de felicidade Exatamente Então nós temos Uma disciplina para todos os cursos, né? Isso que eu ia perguntar Para todos os cursos Uma eletiva para todos os cursos de felicidade Nós formamos em felicidade Por semestre Uma média de 100 alunos Que legal, né? É importante isso Que aprendem a viver melhor A gente está entendendo isso Como uma ciência, né? Sim, sim Que a felicidade é importante Já comprovado há 21 anos Que é uma ciência E aí a gente precisa então dela E que a gente seja feliz Todos os dias Não tem, gente É ciência em tristeza, não É ciência em felicidade E a gente tem que buscar, né, Ângela? Mesmo em tempos tão difíceis Como a gente está, né? Mesmo em tempos tão difíceis É por isso que nós trabalhamos com esse treinamento, né? Nós precisamos aprender A consciência é o primeiro passo para o aprendizado E o primeiro passo para as mudanças, né? E nós queremos mesmo que os nossos alunos Que as pessoas E é por isso que eu venho com a maior alegria Porque eu quero que as pessoas entendam Que ser feliz leva a vida toda E que nós precisamos aprender Não é algo que cai do nada Não é algo que surge Não são os prazeres do dia a dia Mas é algo que nós construímos Toda hora, todo momento Toda hora e todo momento Muito obrigada Eu que agradeço, Carol Obrigada pelo bate-papo Obrigada você que nos acompanhou aqui Que está batendo esse papo com a gente A gente volta amanhã com a Hora da Venenosa E você pode acompanhar a Ângela Pelas redes sociais E também acompanhar a gente pelo YouTube, tá? A entrevista fica lá depois O canal Balanço Geral Londrina no YouTube E você acompanha a Hora da Venenosa Ó, beijo Seja feliz Leva a sua vida leve E amanhã eu estou de volta Dois e meia da tarde Com a nossa Hora da Venenosa Obrigada, viu? 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 Obrigado.